Olá povo, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal para mais um tema. O William Levy na mesa hoje. Parece que o William Levy realmente, parece que deixou a Elisabeth Gutiérrez, a esposa dele, a mãe dos filhos dele. E segundo os comentários, segundo a mídia, ele está assumindo o romance com o Samadhi. Então, vamos ver o que está rolando entre o William Levy e o Samadhi, se realmente esse casamento com a Elisabeth foi para os belos e lealos ou não. É isso, vamos lá ver. Se você gostar da proposta do canal, se inscreve, tá? Temos também o Instagram do canal, o link está aí abaixo. Vamos lá, vamos ver. O William Levy está realmente namorando a atriz Samadhi. Vamos ver. Estou aqui com a foto dos dois da mente. O William Levy, o que há entre ele e essa atriz? É um romance, tá bom, gente? O William Levy, vamos lá, né? É o seguinte, existe um apaquero, um interesse, sim, da parte do William pela moça, tá? De olho, observando. Mas é muito, existe muita amizade, brincadeira, se dão bem. Sabe aquelas pessoas que você tem empatia, simpatia? Sabe que você vai com a tua vibe? Então, é o William e essa moça, essa atriz. Mas o que é que eu sei sincero para vocês? Eu não vejo ele com certeza desse relacionamento. Agora aqui, gente, olha. Ó, com a mão na cabeça, não sabe muito bem o que é ainda. Aqui, ó. Ainda não está claro para ele esse relacionamento. Houve uma mudança, assim, nele, né? Mas não vejo, sinceramente, na carta da morte no corte, me fala que ele ainda está hospitando por alguma coisa. Enfim, gente, sinceramente falando, eu não vejo o William Levy firme com essa moça, tá? Eu vou pegar o tarot dos relacionamentos aqui, para a gente fechar a história. Mas é que o tarot não me confirmou. Me confirmou, sim, que há aí, né? Ah, interessante. Mas não vejo nada profundo. A verdade, eu não vejo nada profundo do William Levy com ninguém. Essa é a verdade. Vamos ver o William Levy e essa atriz, Samadir, eles estão juntos. O que que roda entre os dois? Vamos ver o que o tarot dos relacionamentos falam, né? Fala, né? Sobre o estúpido. Vamos lá. Eu vou chegar para cima aqui, tá? Ainda falando de Elisabeth. E é assim, gente, ó. Vamos lá. Ele está interessado nessa moça, tá? Mas, gente, eu sei, velho. Posso estar bem enganada, tá? Eu só posso falar aquilo que eu vejo aqui. Eu não posso me deixar influenciar com o que a mídia fala. Esse não é o propósito do canal. Se errei, foi errei, li errado, mas as cartas para mim estão claras. Existe uma paquera, existe uma paquera, mas ele ainda pensa nesse compromisso dele com a Elisabeth do Tiernes, tá? Se ele já se divorciou, não sei. Ele está bem encantadinho com essa moça e tal, né? Eu vejo a Elisabeth triste por conta disso. Mas eu não sei, gente. Eu vejo aqui... Sinceramente falando, alguém do passado ainda pode voltar, enfim, tá? Se existe algum relacionamento entre ele e essa atriz, ainda não é certeza. Por quê? Eu vejo lá no tarô, ele ainda em dúvida do que é e do que não é, tá? Aqui, a mesma coisa. Lá também fala um pouco de um outro relacionamento. Aqui também fala do relacionamento entre ele e a Elisabeth. Fala do interesse dele, sim, por essa moça, tá? Fala das dúvidas, não sabe bem o que faz. Fala da Elisabeth e ele, tá? Mais muitas dúvidas do que fazer. Essa viagem aqui, eu não sei o que significa. Tá meio perdida aqui, ó. Parece que eles se aproximaram, ele e essa moça, se aproximaram em alguma viagem. Olha, gente, fala sério, hein? É, ó. Ele traiu a Elisabeth, tá? Enfim, gente, tá naquele esgolo do Elisabeth e Levi, ó. Do Elisabeth e Levi, tá? Ainda não vejo nada certo. Vamos deixar dar um tempinho, tá? Por enquanto, eu vejo ainda ele sem saber muito o que é isso, tá? Existe sim o interesse dele pela moça, pela atriz, Samadhi, né? Mas, não vejo consistência nessa história, tá? Se ele ficar com ela, não sei se ele... Ele parece que ele não tem certeza do que ele sente, do que ele realmente quer, entendeu? O William, ele é muito assim, ele se joga e depois ele pensa, né? Depois que ele tá lá embaixo de borrachada, ele pensa. Então, eu vejo muitas incertezas ainda. Vamos aguardar, vamos acompanhar. Sim, existe um triângulo amoroso, existe o interesse dele por essa moça, existe até um envolvimento. A Elisabeth sabe, tá triste, chateada, mas eu não vejo um... Eu vejo ainda um triângulo, tá? Beijo. Tchau, tchau, gente.